Na verdade esse projeto é um projeto de lei que tramita na Câmara de João Pessoa que quer proibir o uso de canudos plásticos em todos os lugares, viu? Bares, restaurantes, ambientes aí que vendem bebidas. Vendeu aí alguma coisa que vai consumir com o uso do canudo, vai ter que usar agora um outro tipo de canudo. E aí essa medida, ela ainda pretende obrigar o uso desses canudos, que são os canudos biodegradáveis. Pretendendo, é claro, né, reduzir os danos ao meio ambiente. Agora vamos entender melhor essa história? Projeto de lei aqui na Câmara de João Pessoa, vai! Eles vão no suco, naquele coco gelado, mas na areia da praia dá pra encontrar também. Os canudos plásticos são úteis, mas também parte do lixo que vai parar nas praias. Com foco nisso, tem projeto de lei tramitando na Câmara Municipal. O PL é do vereador Tanilson Soares, do PSB. O objetivo é proibir o fornecimento do produto plástico em bares, restaurantes e similares na capital. Um dos apoiadores é o vereador Milanês Neto, que preparou uma emenda. O que é exatamente proibindo, esclarecendo a proibição dos canudos de plástico a serem usados em bares e restaurantes similares. E os que quiserem usar canudo estarão obrigados a usar os canudos biodegradáveis. E os canudos vêm causando polêmica. Diferentes opiniões. O Gerlan é estudante de engenharia e diretor executivo da rede de mobilização em Ajampa. Concorda com o fim do fornecimento de canudos de material plástico. Já conseguiu, através desse formulário da internet, mais de mil apoiadores em dez dias. A ONU declarou guerra ao plástico ano passado. Vários países aderiram e está na hora do Brasil entrar nessa luta. Já o William, de Escorda, estudante de economia e membro do Clube Farol da Liberdade, ele também vem buscando apoiadores, mas para derrubar o projeto. Junto a amigos, conseguiu cerca de 160 assinaturas contra a proibição dos canudinhos de plástico. É importante que a gente cuide o meio ambiente, a gente se preocupe com as nossas tartarugas marinhas. Mas quando a gente passa uma lei dessa, que busca proibir os canudos que não são biodegradáveis, a gente tem que ter em mente as pessoas mais vulneráveis que dependem desses canudos. Um dos estudos que ajudam o grupo dele a defender a derrubada do projeto, esse gráfico, que segundo ele, é um estudo da ONG Guajiru de 2008. Apenas cerca de 3% dos itens encontrados nas nossas praias é canudinho plástico. Nas ruas, há diferentes pontos de vista. Tudo que vem para contribuir para a higiene, a saúde, tanto dos clientes como do próprio estabelecimento, acho que para a gente é viável. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência de jogar o canudo no lixo. Além das diferentes opiniões no plenário e também nas ruas em relação aos impactos ambientais, há outro questionamento, embate mesmo, de ideias que começam a ser feitos. Em relação principalmente ao uso dos canudos por pessoas com deficiências motoras, que muitas vezes só conseguem ingerir qualquer tipo de líquido com o uso desse tipo de produto. A gente está tornando mais difícil a vida das pessoas. A gente não está proibindo eles de usar canudo, mas a gente está tornando, está gerando certa onerosidade para elas. Uma coisa para deixar claro, a gente não vai acabar com os canudos plásticos em João Pessoa, na cidade toda. Ou seja, a gente vai acabar com fornecimento em bares e restaurantes. E essas lojas de festas, lojas de produtos de festas, elas vão continuar comercializando produtos de plástico. Então as pessoas podem comprar, levar na bolsa, é uma possibilidade. E aí, qual é a sua opinião? Está aí a discussão lá rolando na Câmara de João Pessoa. E a gente vai seguir acompanhando e atualizando você sobre esse assunto. Combinado? Já é 7h43, agora eu não tenho mais tempo para nada. Só para te lembrar que você pode rever todas essas reportagens no nosso Portal T5 e dizer que amanhã eu te espero às 7 horas da manhã. Combinado? Um beijo, um excelente terça-feira e até amanhã. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.